Opa, salve, salve galera, beleza, estou trazendo pra vocês o nosso primeiro episódio da série nova aqui no canal, gente, como finalizamos aí o Primal Fear, estou trazendo pra vocês, gente, olha que maravilha, Ark Eternal, gente, mano, eu tô louco pra conhecer aqui o Eterno pra valer, que a única vez que a gente jogou o Eterno, gente, cara, tá passando alguma coisa preta pra lá e pra cá, velho, eu juro, gente, que passou um vulto aqui, É, a única coisa que a gente viu aqui de Eterno foi no super, ai, ai, caramba, sai daqui, bicho, ai, morri, gente, nossa senhora, o Dudu me deu 488 mil de dano, gente, ih, pra quem? Ó o louco, caraca, velho, que voz é essa, axi, que voz sus, mas, gente, olha, como vocês podem ver, eu estou aqui com a presença do grande Eterno e também, gente, do King, cara, olha o King, Ah, eu nasci, eu nasci do lado do Besouro Verde, velho, será que isso é bom? Besouro Verde? É, Selvagem? Tem o Besouro Azul, né? Eita, cara, nossa, tem outro Dodô, gente, vindo atrás de mim, gente, nossa senhora, eu spawnei muito longe agora da galera, gente, tá, mas o objetivo do primeiro episódio é esse mesmo, gente, correr, sobreviver, e ó, sinceramente, o cara já tem um beacon overload ali, ó, o Dodô vai atacar o piteiro, velho, boa, Aê, o problema é que eu caí na água, e como vocês podem ver, eu estou com uma personagem feminina, gente, é, estava na hora da gente diferenciar, caraca, velho, Então você é feminista? Mano, tem algo, o louco, como assim, cara? Olha, feminista Tem alguém enfrentando, eita, o Dodô, gente, nossa, vou morrer, morri, nossa, já era, já era, ah, morri Nossa, alguém só sabe morrer, cara Caraca, eterno alfa, Dodô, cara, não foi de propósito, gente, não foi Morrendo pra Dodô, cara É tristeza, velho Que isso, cara É o cúmulo É, já morri pra coisa pior, já morri pra gerbô Tá, mas olha, gente, conseguimos nascer aqui, vamos, caraca, velho, tô no mesmo lugar de novo, os caras brigando ali com o boss Ó, vamos, de uma vez, gente, aqui, ó, vamos dar soquinho na madeira, vamos começar a coletar nossos recursos iniciais, senão a gente não vai pra frente, não A galera tá lá longe, mano, eu não vou conseguir chegar lá longe Onde que parte você tá? Eu tô no, deixa eu ver aqui na coordenada, eu tô mais ou menos no 45,50, cara Lá na praia Tá, sei, sei, sei Tô correndo com o rapido aqui, agora eu chego Ah, chega esse rapido aí, pelo que eu vi, ele é rápido pra caramba Uhum Ó, eu tô vendo aqui um modo de barulho aqui, tem um bocado de bico, um velho Cara, um canguru, velho, de fogo ali, muito louco Cara, gente, já começou como, velho E ó, o besourinho tá ali, gente, o besourinho tá ali, então quer dizer que o Dodô tá por perto também Então vamos tomar cuidado, vamos pegar aqui nossas primeiras fibras Ah, mano Nossa Eu fui morto por um abutre, cara, ele me deu hit kill, nível 60, velho A Lara tá piorando Tá piorando, nossa, que daqui a pouco é uma formiga Ih, nasci do lado do Dodô Cara, tem um farm aqui, gente, ó, tem um farm aqui, ó Um bicho de fogo morto O vaganchista spawnou embaixo de mim, cara Ah, mano Nossa, velho Morreu Cara, quando eu ia pegar o farm, gente, ali o robô Mano, que saco, tá um saco esse aqui Oxê Pô, bora O vaganchista spawnou no mesmo lugar É sério? Uhum Ah Tá bom, então, né Agora eu vou correr Aí, ó Aqui tá seguro, né, no mesmo lugar não, velho Ai Não 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 faz isso comigo, cara Sequestra Cara, o que é que eu fiz com você, velho Que é isso, King? Tô tirando o ser do perigo Tem perigos ali Ah, tem perigo ali? Ah, lá, lá, o Endro lá Tá mexendo? Aham Caraca, eu olhando pros lados aqui Ali, ó, o Endro tá aqui Aê Ah, aqui tá seguro, cara Aí, ó Nossa, muito obrigado, King Você é... Ih, é o Raptor, velho Não, não, o Raptor não É um comp É um comp, cara Olha o tamanho do comp, velho Vai zoando O bicho comeu o Whey Protein e dá amor Ó, catar muita frutinha aqui E ver o que é que tem aqui pra gente aprender aqui Ah, nossa, eu pei 30 níveis, como? Ah, o bicho forte morreu do teu lado, prometo Nossa, gente, ó Eu vou pra fortitude aqui pra caramba Porque vocês vão saber o porquê Vou pra velocidade Pega o controle, né O que é isso? Só pra eu teleportar pra você quando você morre Ah Aqui, ó, pega esse daqui também, ó Muito obrigado, velho Ai, gente, já dá Ah Caraca Utilidade É, dessa vez deu certo Pelo menos o controle vai ser útil pra caramba E não é nada roubado, gente É só pra, literalmente, a galera É só se teleportar pra mim, tá Beleza Pode ajudar pra nós aqui Ah, vai dar Eita Ó, tem um piteiro ali Vamos pegar aqui o controle e dar um TP Cara, eu peguei um bocado de coisinha já, gente Ó, morrendo e coletando recursos Isso é que é bom, tá É aí Grande e eterna, velho Aqui, ó, vamos dar TP lá no Ender, gente Porque o Ender tá de Raptor E como o King tá de Águia, né Já sabe, né, gente Aí, ó Aí, fechou Beleza Vamos continuar aqui Agora sim, velho Vamos continuar aqui upando nosso personagem Ó, o Papu Nossa, gente Hoje Caraca, velho Foi um recorde Cara, que saco Não dá não, velho Ah, larga a mão daí, velho Oxe Aí tá Tá cheio de Abrut Abrut? Ah, Abrut Tem muita Abrut aí Não quero saber, não Ó, vamos Ó, o cabelinho da minha personagem é mó bonitinho, gente Sério Ó, vou upar um pouco aqui o HP E, obviamente, o muito principal, né, gente Que é velocidade de movimento, cara E, beleza, ó Tem um Eternal Cycle Nossa, olha como faz a parada do Eternal Cycle, cara Ele é baratinho, cara Dá pra gente pegar fibra Ó, Eternal Spear Isso é muito bom também Se eu não me engano, ela é reusável, né E morri Caraca É muito bom, né Você tá spawnando no mesmo lugar Ah, eu não vou spawnar no mesmo lugar, não, velho Eu cansei, cara Ó Ó lá, gente Vamos spawnar aqui Ah, não tira onda, velho Não tira onda Deixa a gente começar a nossa série Daquele jeitinho que a galera gosta Vendo desespero E é isso Ó, já achei um barco, né Não, passei, cara Achei um barco, um barco naufragado aqui Isso aqui é ótimo, cara Nau gravado? Nau gravado Nau gravado Ó Aqui, ó, boa Já era Nossa, eu peguei o principal aqui Logo de cara, mano Olha aí, ó Pegou uma Pedra Pegou uma picareta Nossa, velho Que isso? Que isso? Você me burrou, cara O que aconteceu? Olha lá, jantáveis aquáticas, cara Já viu? É, mano É, mano É, mano Ajeitáveis aquáticas? Cadê? Vem aqui, vem aqui, ó Tô indo, tô indo Aí Cadê? Tá lá embaixo Ô, louco, mano Que isso? Eu não entro na água, cara Caraca Ó, ela tá entrando Caraca Oxi Então ela não entra mesmo Como assim, cara? Ah, um ajeitáveis que entra na água Será possível? É isso, gente, ó Oi Ela não entra mesmo, velho Caraca Que bom É aquática É aquática Tá Ó, já consegui, gente Pegar aqui uma picareta Um machado Muito bom, cara Esse, ó Já dá pra gente recolher aqui Alguns recursos interessantes Cara, eu tô pegando Eternal Berry Nem sei de onde Mas tudo bem Ó, vamos ver aqui Já dá pra gente fazer O nosso querido Eternal Spear Pra gente se defender E caçar alguma criaturinha, gente Ó Perfeito Apesar que eu tô com um Spike bizarro aqui Acho que é bem melhor o Spike, né? Ih, ó Caça um Rex Deixa eu ver Esse Spike Ah, enfim Ô, louco, velho Tô segurando ele na testa Como assim? Eu tô segurando o Spike com a boca Tô viajando É? Olha aí, ó Vai zoando, gente, ó Estrategia, velho Olha lá, olha lá Com a boca, velho Ih, esse piteiro aqui Esse piteiro aqui tá Estensualizando? Diferente Aí, ó Nossa, dei 600 Como assim, cara? Essa casa aqui Cara, olha o dano desse Spear, velho Caraca, onde o bagulho a gente foi parar, mano? Então, né? Não tô encontrando também Ó, eu tô batendo no... Ah, gente Na verdade, a gente poderia dom... Olha o Tom... Olha essa Water aqui Olha ele Arrasta o peixe, velho Arrasta o peixe pra domar Que pena Ó, vou tentar pegar uma Shops Ei, ô compi Mas é uma fusão ainda Vai Eu quero... Ô, louco, cara Ó, eu quero tentar pe... Ei! Sai, sai, sai Vou matar o comp, gente Eu não sei quanto de vida esse comp tem, mas... Olha lá, ó Acredito, vai lá Eita Mata ele, cara Acho que não... Tá quase lá, velho Tá quase lá Nossa, deixa quieto, gente Sem zoeira, sem zoeira Vai lá Ah, não Bota só um pouco A galera... Bota só 3.8 milhões Ô! Nossa Senhora Ah, não, King Tá quase lá, cara Caraca, gente Não dá pra matar nada Vamos tentar pegar uma Shops aqui, ó É, nobre... Carne nobre, não, velho É, carne nobre Só que é carne nobre, cara Aqui, ó, Vagor Ó o cabrichinho ali Tem uma Shy Horn aqui, ó Ó, carne crua De peixe Shy Horn level 200 aqui, ó Shy Horn? É, aqui, ó É, ele deu uma... Bem tranquilo, é passivo também Ah, legal Olha só, tá Peraí Aí ela põe comida No caso ela come... É, fruta, né Sim Aqui, ó Vamos pegar a frutinha Ó, mel aqui, ó Tem mel aqui Aí, ó Beleza, mel? Aham Aí, ó Toma a Major Berry Oxe, 2% Nossa Nossa, vai demorar um ano, mano Você tem Eternal Berry? Ah, é Eternal Berry Ah Nossa Os Abrut, gente Tá atrás de mim, cara Não tem como não, cara Não tem como, cara Não tem como Cara, olha Sem querer falar nada não Mas acho que o cheiro Você não tá muito bom Eles vai na carniça Eu acho que é, cara Eles tão me perseguindo, gente Ó, já nasci em outro lugar diferente, cara Meu Deus Eu não aguento mais morrer Eu tô aqui, ó Que dá TP Aí, aí Eu não aguento mais morrer Eu matei o passarinho Ah, matou a Abrut Tá A Abrut Aí, beleza Vamos dar TP lá no King, gente Cara Aí Bora lá TP no King Aqui Só vamos aí Mr. King E lembrando, gente Ó Não se esqueçam de deixar o like De se inscrever no canal Porque, cara Essa série de Eterno Promete E lembrando Mais ainda Ah, mano Quem foi que fez isso, cara? Ó É o seguinte Ainda bem que foi o Ender Porque se fosse você, King Eu ia descartar O que? É isso, cara Eu não faço essas coisas Olha só, gente Ó Passa no canal do King, gente Porque, cara Ele Tem que ir, velho Tem que ir no canal do King, velho Todo mundo, velho Tem que entrar com força, cara Tem que entrar com força É no canal do King, gente É o seguinte Não quero saber, velho Não quero desculpa Hoje não tem desculpa Cara, ó a bolsinha aqui, ó Vou catar tudo Sua bolsinha aqui Ah, não dá pra catar, velho Nossa Sequestrei Ele ia tirar em tudo Cara Olha o tanto de coisinha boa aqui Não ia não, cara Eu juro Não ia não Eu esqueci de aumentar o peso Do personagem, gente Que burrice Ah, é Tá Caraca, velho Cadê o bichinho? Cadê o bichinho? Ele Caraca, velho Olha lá Caraca, velho Tá vindo atrás de mim Ele tá bugado, velho Ah, eu tenho Eternal Bear, velho Eu vou tentar dar Eita Cara, que isso, velho Ah, morri, velho Nossa Fica mó longe King, velho Por favor King atraiu o bicho, velho Pô, King atraiu o bicho Não atraiu nada, cara Tá matando ele Ô, louco, gente Sacanagem Nossa, ó Eu nasci num localzinho bacana aqui, cara Ah, mano Amassa aí Não Tá não Ah, na verdade Não Cara, o Dodô O Dodô não ia sair Caraca Nossa, velho O que que é isso? Cara, o Zool Caraca Não tem como, gente Meu Deus do céu O que é que eu faço, cara? Deixa eu spawnar Vou spawnar na Redwood Talvez seja mais fácil Oxi Tá louco, cara Não é, Ender Que tem que Olha aqui, tem que Um boss aqui Nossa Tem que ser Caraca Você não tem condição não Cara Quantas vezes a gente já morreu Nesse episódio, velho É só o Dodô e o Dubu Que mata ele Caraca Que porcaria, mano Eu tô ficando estressado já, velho Tá Ó, nascendo de novo Volta o cão arrependido Meu Deus do céu Nossa Ele nasceu aqui Onde você tá, Ender Você? Aqui onde tá o boss Ah, velho Tira e volta Cara, deixa eu jogar Deixa eu pegar aí pra te mostrar Manda lá, manda lá Já bota versus isso aqui Versus isso aqui Olha ali, ó Tá vendo ali? Dodô zumbi Ah, não É o Ender É o Ender, gente É o Ender É o Ender, gente Toda vez que o Ender tá perto Toda vez que o Ender tá perto E o Dodô aparece Vocês já se perceberam? Vocês perceberam, né, velho Vocês perceberam Não é aleatório É, esse bicho tá ali Eu sei lá, velho Alguém spawnou ele ali, cara Ah, não É domado É domado de alguém, cara Não é domado daquilo ali, não É domado É que alguém coronou, tá vendo? Não, cara, não, gente Caraca Evoluiu, ó Pelo menos Não foi Dodô Nem Urubu Foi um revolte aqui, velho Eu vou nascer lá na ponta, cara É isso aí Não é possível Tem um Dodô camperando lá É sacanagem, né Ah, é pronto, ó Vamos lá Aqui é pra tá safe, gente Não é por... Não, ó Aqui... Aqui é paz e amor Aqui é paz e amor Paz e amor Paz e amor É, paz e amor A não ser que você venha com seus Dodô Aqui de novo Ah, vamos jogar isso aqui fora Gente, tá me pesando Olha, eu vi isso daí, hein, Indro Eu vi isso daí Sacanagem, hein, sacanagem Eu tenho que ir contrair o bicho preto Sacanagem, velho Sacanagem, Indro Gente, velho Que eu acho que é Pelo menos esse strike Eu espero que sejam passivos aí na boa E tem uma baleia aqui, gente Ó, branca Com chifre, velho Olha aqui Essa é da hora, hein Essa aqui é bizarra, mano Olha que bonita, gente Olha lá, olha lá, gente Olha, tem um chifrão, cara É uma baleia... É balenicórnio Balecórnio Ela faz um barulhinho, cara Poxa, que bizarro, mano Sai fora Ó, balenicórnio Ó, tem uma abutra ali, ó É um desviado abutra Abutra Sai boulg Abutra Fala, dá aí pra ele É, não, não, não Ó, vou só pegar minhas frutinhas aqui, cara Pega a frutinha e vambora Ih, tem um grifo ali Não 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 quero grifo, cara Ah, morreu o grifo Não, morreu, não Tá vivo Ixi, cara Tem um bocado de bicho azul lá, velho Ih, um dragão aqui, velho Caraca, velho Olha o cara, mano O cara é desumilde Mas, enfim, gente Gente, ó, aqui é um local perfeito Pra gente já começar pra valer aqui Construir alguma coisa Você chegou a ver o nome da estrutura? Beleza, gente, ó Tem um raptor ali Eu já achei aqui as ruínas Ela é bem tranquila de fazer Ela é madeira e pedra, gente Então, ó, tá tranquila, gente Só precisa catar isso Só que, tipo, eu joguei meu machado fora Não sei por que motivo, mas Ah, mano, na moral, Ender Pô, cara Na hora que a gente... Nois Aí, tamo de volta, gente Só que dessa vez Vamos tomar cuidado com o Ender Gente, ó, tô com medo Não sei onde ele tá, velho Ele tá escondido, gente Ele tá calado Aprontando alguma coisa, velho Ó, tem uma bolsa de um raptor aqui, gente Caraca, velho Ô, vou pegar esse machado Esse aqui, gente Não sei de quem é esse raptor Mas tudo bem Ó, vamos pegar Que é só pegar o machado É coisa que eu não vou pegar os outros lá Que é roubado, gente Esse machadinho aqui, ó Vai ajudar a gente A construir nossa Eterno casinha, gente, ó Beleza, ó É, pouca madeira Peguei 500 Acho que é o suficiente E agora 300 pedras, gente E aí a gente já faz O nosso primeiro abrigo eterno, velho Cara, 300 pedras, velho Muito fácil de pegar Ó Caraca Eu fui... Esse episódio foi descomunal, cara Meu Deus do céu, ó Vamos dar TP de volta lá no King Que tristeza, gente Que tristeza, velho Acabei de achar o Endro Deitado no meio da grão Ah, imagina o porquê Ih, cara Vou morrer Cara, como que tu me viu, velho Na moral, mano Não tem nem sentido Tu ter me visto Ai, ai Ai, ai Ai, 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 ai Opa Olé, olé Ó, vou derrubar ela na água Olé Vou morrer É isso, velho Hoje, gente Conta aí, ó Nos comentários, tá Nos comentários Quantas vezes eu morri, gente Quem acertar Ganha um doce Na moral Dá um beijo, né Ganha um beijo do King, velho Na moral, velho E o pior é que vai ganhar mesmo Quem vai chegar Quem vai chegar nos comentários Dá um beijão, velho Quem acertar É beijão do King Ó, vamos dar TP lá no Endro Cara, no Endro é perigoso Mas eu vou dar TP no Endro O Endro tá com a manhã Olha o lunático Pra todo lado O Endro tá o quê? O Endro tomou Café aqui Olha isso, cara O cara tá me matando, gente Para aí, velho O louco A minha velocidade Você não tá conseguindo A torpor nele Não vai, né É Ele torpou Ele tá me matando, velho Ele tá aceitando Desmerato No reset de torpor É vacilo, cara Tá, mas ó Vamos seguir aqui, cara Como é que... Nossa, eu consigo... Já era Fiz o meu abrigo, gente Finalmente, velho Nossa, cadê? Vamos pra ponta Vamos pra ponta, gente A ponta é o... É... É o Lúcio, velho Olha pra... Olha aqui, ó Caraca Tem esse meu torpor? Não Não? Pode ser na valgança Que isso? Oxe, como assim? Ó, se você morrer é valgança Não é minha culpa? Não, 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 não Calma, eu quero ver se tem esse... Não, não, ai Ah, não recebe Caraca, velho Que sacanagem, mano Tensar toda a flecha aqui Se ela não tá em mim Olha aqui, Ender Olha aí Olha os caras Não, não, velho Para com isso, King Ele chegou Ah... Sacanagem, cara Não faz isso comigo, velho Eu não fiz nada pra merecer isso Ó, louco Não fez nada? Eu convidei vocês pra participar aqui Achei minha casa, gente Sai Olha, tem até uma foto É, minha foto Caraca E ainda tem segunda daqui, ó Ó Você vai chegar aqui, ó Ah, mano Nossa, ele roubou tua casa Caraca, velho Pelo amor de Deus Ah, gente Mas bora finalizar esse episódio por aqui Brincadeira Putz, aviso Esse cara é vacilo demais Devolve minha casa, velho Vai, peteixo Caraca, foi embora Que ladrão roubou de você? Ah, só minha casa Literalmente Nossa Que ladrão lhe roubou A sua casa Ai, sacanagem Ah, vambora Cara, achei uma coisa lá na água, velho O que você acha lá na água? Vem aqui, vem aqui Hã? Vem aqui na... Vem aqui na água Caraca O cara vai jogar minha casa na água, velho Nossa Nossa, cara Ué, foi pra trás? Como assim, cara? O cara ainda me deixou pra trás, gente É, eu levei, então, cara Contra o 12p Olha É sobre aquário É, velho Que chique Ah, mano Devolve minha casinha, gente Mas como tem como voador debaixo d'água Já dá pra sobreviver aqui de novo Nossa, senhora Esse cara é vacilo Ó, tem decoração ali dentro Tem mato Um mato Sacanagem Tem um peixe dentro da casa, velho Que era... Como assim? Ui Tem um peixe, velho Ô, Andrew Oi Será que isso aqui serve pra... Dá pra fazer de trap de teme, né, velho? O cara mete isso aqui num track desse, aí já era É, velho Oxi A habilidade de usar skill, né, gente Vamos usar as skill aqui Pronto, vamos voltar aqui pra nosso topinho Andrew, dá uma passada aqui rapidão De novo Vamos ver como vai pra casa Tô indo aí Aqui É isso Caraca Eu tô falando, cara Tá estranho Aê Mas, gente, olha Já temos aqui nosso pequeno abrigo Um início aqui pra nossa sobrevivência Já é alguma coisa Cara, tem até caixa de correio aqui Muito legal Aí, ó Quem quiser deixar o seu correio aí Eu vou agradecer Opa, correio? Correio, gente E... Entrega? Entrega E, gente, muito obrigado aí pra quem assistiu até agora Não se esquece de deixar aquele like incrível De se inscrever no canal De passar no canal do King E o Endro, gente O Endro é um vacilo Entra no meu canal também, hein Não, não, não Você tá me matando Sai de fora Aí, ó Vai lá no caneco do King, gente Não, agora sério Assunto sério, Endro Caneco do King Oi Oxi, que é isso, King Sai daí Tá tirando, cara Tá tirando as bolas Caraca, né É, tá tirando as bolas Na moral Tirando a bola do Endro de tudo Caraca, que coisa OP, gente Ai Isso não se faz Mas, gente Deixa o joinha Se inscreve E até o próximo vídeo Que vai ser insano, beleza? Valeu, falou E fui, maninhos